Então pessoal para fazer esse macarrão eu vou usar aí cebola tá cebola alho e tomate tô usando cebola roxa aí mas pode ser que vocês tiverem três dentes de alho e três tomates tô picando aí o tomate para ficar mais fácil porque a gente vai bater no liquidificador e eu coloco tudo aí no liquidificador e venho com um litro de água e agora é só bater bem agora eu pego a panela e coloco um pouquinho de óleo só um fiozinho pode ser azeite também uma pimentinha de cheiro que é opcional tá e os temperinhos que vocês quiserem tô usando esse tempero pega-marido e um pouquinho de páprica defumada mas pode colocar aí o que você tiver em casa coloco também um pouquinho de tempero tempero de alho e sal pronto agora vem com macarrão tô usando parafuso mas pode ser qualquer um coloco meio pacote de macarrão e depois é só vir com o que a gente bateu no liquidificador né o líquido mexer bem dá uma apertadinha no sal coloco o pessoal um pouquinho de cebolinha verde agora é só tampar com a tampa entreaberta e deixar cozinhar depois de alguns minutinhos o macarrão já vai estar cozido se você quiser comer somente assim já vai ficar uma delícia mas eu resolvi acrescentar meia caixinha de creme de leite e também algumas fatias de queijo mussarela o que é totalmente opcional tá coloco aí o queijo mexo bem e vou tampar e deixar só por mais um minutinho para esse queijo derreter e tá pronto gente o nosso macarrão ele fica muito cremoso olha para vocês verem que delícia eu tenho certeza que vocês vão gostar e espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje façam aí na casa de vocês tá bom muito obrigada por assistir deixe o like deixe seu comentário se inscreva se não for inscrito e me segue lá no instagram que é receitinhas da grau oficial um beijo e até os próximos vídeos tchau 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 Obrigado.